E eu chego hoje pra vocês com atualizações da série Mulher Hulk, o bagulho é louco, segura aí, depois da vinheta. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisa, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube e não vai embora sem assinar esse canal, e ativar o sininho pra você ter sempre notificações, assim que um novo vídeo é postado aqui nesse canal, temos vídeos todos os dias, sempre meio dia, 4 da tarde, 8 horas da noite, pra você jamais ficar sem conteúdo. Quer me mandar link, notícias, informações, dúvidas, sugestões, perguntas, manda pro Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do ar. É lá que a gente faz a pauta desse quadro. E vamos começar nosso vídeo de hoje falando de Mulher Hulk, série da Disney+, que vai vir nessa segunda onda de séries aí, Miss Marvel, Mulher Hulk, Gavião Arqueiro, já está em produção total, já temos fotos de bastidores, já apareceu o Mike Ruffalo lá tirando foto, já apareceu a galera lá vendo os monitores. E agora tivemos uma notícia que é bem interessante, que uma vilã está confirmada na série. Trata-se de Titânia. Titânia será interpretada pela atriz Jamela Jamil, que você deve conhecer de Good Place. Ela está confirmada na série e vai interpretar Titânia, mas não a Titânia que você talvez conheça dos quadrinhos, que surgiu em Guerras Secretas. Ela foi criada pelo Doutor Destino. Muita gente pode levantar, Doutor Destino confirmado, ah, uma boa oportunidade de lançar o Doutor Destino. Não, cara, o Doutor Destino não vai aparecer no UCM só pra criar a Titânia, sabe? Não faz sentido introduzir o personagem assim. Inclusive, uma coisa que eu vou falar mais tarde, vamos parar de colocar personagem nessa série, hein? Estamos chegando no nosso limite do Lerhul que requebra. Calma. Não acho que vai ter Doutor Destino. Vamos refazer a origem da personagem. Ele fez, aliás, não só a Titânia, como a Vulcana, também na mesma ocasião. Eu acho que vai ser uma coisa mais, ali, relacionada a toda a questão de super soldado, bomba-gama e coisas do tipo. Vai estar dentro do universo de origem do Hulk. E a Titânia é uma vilã preferencial da Mulher Hulk. É interessante porque ela é tão forte quanto a Mulher Hulk, talvez um pouco menos. Mas as duas já trocaram tapas e socos várias vezes, vários momentos nos quadrinhos. E vamos voltar a essa pancadaria de mulheres agora na série Mulher Hulk. Lembrando que, se você quer personagem, a Titânia foi casada com o Homem Absorvente. O Homem Absorvente. Ele foi retratado no filme Hulk, você deve lembrar. No caso, era o pai do Hulk, mas aí, deixa pra lá. O Homem Absorvente foi casado com a Titânia. E seria a oportunidade também de colocar o Homem Absorvente na história. Não sei se vai, vamos colocar. Como eu disse, o negócio tá ficando meio pesado, meio apertado já. De tanto personagem que estão querendo colocar nessa série. Segundo o Illuminati, a personagem da Jamela Jamil, a Titânia, será uma influencer. Será uma espécie de Kardashian. Que, na verdade, tem um lado sombrio. Ela é super forte e enfrenta a Mulher Hulk. Lembrando que de vilões ainda temos o Abominável, que tá confirmado, o Tim Roth. E, claro, a volta do Michael Ruffalo como Bruce Banner. Lembrando que o Bruce Banner é responsável direto pela origem da Mulher Hulk. Mulher Hulk é essa, Tatiana Mislani, que já foi fotografada nos bastidores. Ela aparece com suéter, aparece com cabelo curto e aparece com óculos. Uma vibe meio Peter Parker. Eu acho que vão seguir aquilo. A recatada e tímida advogada, que deve sofrer um monte de bullying. Depois se transforma na voluptuosa, forte e cheia de autoestima, Mulher Hulk. E aí se transforma na heroína que conhecemos. Eu acho que deve ser mais ou menos essa estrutura que a gente vai ver. Uma vez de que já tá confirmado que a série será uma aventura, barra comédia. Terão elementos de comédia fortes nessa série. Não sei se vão flertar com a Mulher Hulk do John Byrne. Que quebrava a quarta parede, que conversava com o leitor, que rasgava a página. Não acho que chega por aí. Nem vai mexer com o multiverso. Eu tô ficando enjoado de multiverso já. Chega de multiverso. Não acho que vai ser por aí. Eu acho que vai ser uma história mais fechada ali no Storytelling mesmo. Não vai ter ligações de quebra de quarta parede nenhuma. Além desse rumor, temos também um outro, também do Lumi Nerd, de que Scar, o filho do Hulk, Hulk Jr., estará na série. Mais um personagem, mais um personagem em CGI. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Como eu tô falando, tá começando a lotar. Você lembra que em WandaVision colocaram o Ceifador, colocaram o Mephisto, colocaram o Pesadelo, não apareceu ninguém, Magnum. Aí depois, no Solano Invernal, colocaram o Wolverine, fizeram um monte de especulação, também não apareceu. Apareceu só quem tinha que aparecer, pouca gente ali, só pra fechar a história. Não fizeram muitos crossovers. Também não acho que é o caso. Quem é Scar? Scar é o filho do Hulk. Como assim filho do Hulk? Nos quadrinhos, quando o Hulk ficou como gladiador lá no Planeta Hulk, ele se envolveu com certas madames lá, e acabou tendo um filho lá naquela fase dele. E depois que o Hulk volta pra Terra, continua agindo como o Hulk, o Scar, o filho do Hulk, aparece na Terra, dizendo assim, pô, qual é? Fugiu? Onde você teve esses anos todos, pai? E aí vira uma espécie de climão. Bom, a gente já teve o Planeta Hulk adaptado pro UCM. Foi o Thor Ragnarok, onde o Hulk também viveu como gladiador, também viveu como popstar. Também é bem possível que o Hulk tenha tido amantes naquele período. Daí seria uma fácil forma de introduzir um filho do Hulk perdido, que depois aparece. Opa, qual é? Poderia acontecer. A minha questão nesse caso é que não é a série do Hulk e do dilema de paternidade do Hulk. A série é de Jennifer Walters, a mulher Hulk. E o filho do Hulk não tem nada a ver com a mulher Hulk, tirando o fato de que é o sobrinho dela. Então seria uma distração pra essa história que não é necessária. Daí que eu não acredito nessa história de filho do Hulk, não. Também há uma especulação da volta, aí todo mundo voltando, né? Da volta da Betty Ross, que é um personagem importante pra história do Hulk, ela é o interesse amoroso do Hulk e tal. E a Betty Ross teria tido um filho com o Bruce Banner antes dos eventos de Vingadores. Em 2012. Antes do Michael Ruffalo aparecer. Entre o incrível Hulk, quando ela ainda namorava Edward Norton, até os eventos de Vingadores em 2012, quando em uma das suas transformações de Hulk volta pra humano, vai pra Hulk, volta pra humano, ele voltou diferente, ele voltou com a cara do Michael Ruffalo. É a boba gama, cara. Energia gama faz uns efeitos, assim, na morfologia da pessoa que são imprevisíveis. O cara acordou Edward Norton, virou Hulk, quando ele voltou ele tava a cara do Michael Ruffalo. Meu Deus, o que aconteceu? Gama. Energia gama. Bom, voltando. A Betty Ross voltar. E a Betty Ross voltando, A ideia é que a Liv Tyler também volte. Que era a atriz que fez no filme Incrível Hulk. E a Liv Tyler poderia voltar com esse filho, com esse moleque, agora adolescente, falando aqui, ó, Bruce Banner. Pensou alimentícia aqui, meu amigo. 16 anos aqui, ó, atrasada. Paga essa porra. E aí o moleque tem poder de Hulk. Vira Hulk também, vira o Scar. Pode ser. A minha questão é só essa. Eu acho muito personagem pra uma história que não é o foco. E eles não fazem isso. A gente aprendeu que eles não fazem isso. E são essas informações que eu tinha sobre Mulher Hulk. Assim que tivermos mais atualizações, eu volto. Vou ficando por aqui, mas depois da vinheta vão aparecer vídeos pra você continuar ligado no conteúdo do Quatro Coisas. Escolhe um, fica mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. 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 Tchau.